Salve, salve galera que tá falando, eu já saio do canal Universo da Visiologia Hoje é segunda-feira, feriado, 7 de setembro São exatamente 7h19 Estou aqui na rodovera do TNT em São Paulo, vou filmar o Expeccio São Luís Na linha Osasco-São Paulo, a Jatai-Goiás Desde já mandar um salve ao Keu Silvan, lá de Jatai-Goiás Essa nave aí da Expeccio São Luís tá indo pra sua cidade Valeu mesmo pelo apoio É nóis, tamo junto Péccio São Luís A nave É isso aí Tamo junto Mataforma 55 Show de bola Ela é o primeiro canal da Visiologia Brasileira A estar fazendo vídeo aqui da Expeccio São Luís Na rodoviária do TNT em São Paulo 78,90 Primeiro canal da Visiologia Desde já, muito obrigado por ter assistido o vídeo Gostou do vídeo, deixa o like Gostou do canal, se inscreve Forte abraço a todos Tamo junto Tanto 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 Obrigado.